Oi pessoal, estou de volta, hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro, e vocês vão perguntar Heloísa, o que você está fazendo aqui, sendo que você falou que ia voltar depois que você mudasse? Gente, saudade, porque eu falei no último vídeo que eu ia voltar a fazer vídeo quando eu me mudasse dessa casa. Gente, mas eu vou mudar provavelmente no meio do ano, então ia ser seis meses sem fazer vídeo, é muito tempo. Eu fiquei um mês e dez, quinze dias afastada, senti muita falta, tudo que eu via, tudo que eu fazia, eu pensava em fazer vlog, eu pensava em filmar para mostrar aqui para vocês, então é saudade. Aí eu falei, ah, vou voltar agora dia 5, janeiro, vida nova, tudo novo, então é isso gente, eu estou de volta e vai continuar tudo a mesma coisa, vídeo igual eu estou fazendo agora, vlog, confesso que vou fazer mais vlog, porque eu acho que todo mundo gosta e eu também adoro. comprinhas, por enquanto não vai ter, falando nisso, eu dei uma olhadinha, gente, economizei muito, já tenho um dinheirinho reservado, quero aquele dinheiro que eu ficava fazendo comprinha, comprava uma coisa aqui, outra ali, não podia ver nada, estou economizando, está tudo bem. O que mais? Ah, gente, outra coisa, eu resolvi fazer a transição capilar, para quem não sabe, transição capilar é quando a gente usa uma química e deixa de usar essa química, volta a deixar o cabelo natural. Eu dei uma cortada nele, aqui em cima eu cortei menos, tá? Agora aqui atrás, ó, depois eu vou mostrar no vlog, está bem curtinho, eu tirei bem o alisamento, tá? Ele está sem escova, eu só passei uma prancha aqui, ó, para dar um jeitinho. E por que que eu não cortei ele bem curto? Gente, faz 30 anos que eu uso química no meu cabelo. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu ficava lá no salão da minha tia, foi quando eu comecei a fazer unha, e minha mãe, eu vivia de trança no cabelo, minha mãe não deixava meu cabelo solto, e eu tinha um cabelo longo, eu acho que abaixo do sutiã, que eu me lembre. Eu não lembro muito bem a textura do meu cabelo, porque eu só ficava com ele preso, aí soltava só quando ia lavar, minha mãe trançava de novo. Gente, adolescente, 14 para 15 anos, eu ia ter meu aniversário de 15 anos, aí eu enchi o saco da minha mãe e ela cortou, minha tia cortou meu cabelo e alisou, relaxou, nem sei o que que ela fez. E de lá pra cá, nunca mais eu deixei meu cabelo natural, ou seja, gente, eu não conheço o meu cabelo, porque com 14 anos eu não lembro muito bem. Eu sei que ele é crespo, né, e agora eu não sei se ele é, tem a denominação de 3A, 3B, 3C, o meu não é 3, o meu é 4. Agora eu não sei se ele é 4A, 4B ou 4C, porque como eu já falei, 30 anos usando química, eu não sei como é que é meu cabelo. Então eu resolvi deixar, tá? Por enquanto eu não vou cortar isso aqui, ó, porque também, gente, eu fiquei com medo, como eu faço vídeo, de ficar estranho, né? À primeira vista, se o cabelo é muito curto, e eu não vou usar alongamento, não vou colocar aplica, eu não vou fazer nada. Ele vai ficar desse jeito, eu só vou lavar, vou hidratar, não vou escovar meu cabelo mais, e eu pretendo não usar nem chapinha. O dia que eu for fazer vlog, eu for fazer vídeo, se ele estiver muito feio, aí eu faço igual hoje aqui, ó, passei só a prancha aqui em cima, aqui atrás eu não fiz nada, e eu acho que vai dar certo, né, gente? Pra quem não sabe, eu tava usando o Enê, usei 2 anos, agora em janeiro fez 2 anos que eu tava usando. A última aplicação foi dia 30 de dezembro, então já tem 6 dias, né? 6 ou 7 dias que eu não uso, e eu usava de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Então vamos acompanhar a evolução do meu cabelo, né? Quero ver daqui a um ano, vou ver o crescimento dele. Ah, outra coisa, eu sempre falei que meu cabelo não crescia. Gente, como é que eu vou saber se meu cabelo cresce ou não? Porque sempre com química. Então agora ele tá no natural, eu podendo fazer os tratamentos todos, né? É, eu vou usar muita babosa, vou fazer hidratação de abacate que eu gosto muito. Aí realmente eu vou ver se meu cabelo é ruim de crescimento mesmo, ou se era por causa das químicas, né? Então a gente vai acompanhar. Gente, que calor é esse que eu tô fazendo aqui em Belo Horizonte? Tá assim, de matar. Mais um motivo também que eu resolvi deixar voltar meu cabelo, porque eu não tava aguentando mais fazer escova. Fazer escova num dia, no outro dia eu molhava meu cabelo. Eu ia acabar com o meu cabelo. Então eu resolvi. Meu marido simplesmente amou, porque meu marido gosta do que é natural. Ele gosta do que é bonito, do que é belo, claro, mas natural. Então ele não gosta de relaxamento, ele não gosta de alisamento, ele gosta de cabelo anelado. Tanto que minha filha também, ela já tem mais tempo, acho que já tem uns quatro meses que ela não tá fazendo química, minha filha mais nova, Carol. E a Ana Flávia, que é a mais velha que faz progressiva, tinha que ter voltado agora em dezembro pra fazer a progressiva dela. Ela não fez e tá usando o cabelo natural, não tá fazendo escova, só que a Ana Flávia vai ter o cabelo mais liso. Então ela pretende, já tá bem, a raiz dela já tá voltando bem, mas o dela é ondulado, não é nem anelado. Então ela pretende cortar a parte alisada, mas ela falou que vai esperar mais um pouquinho. E assim que ele tiver maiorzinho, ela vai cortar. Então é isso, gente. Voltei com o cabelo. O que mais? Ah! Pra quem quer saber, já tô dirigindo, tá tudo bem, tudo ótimo. Eu ia até fazer, começar hoje com um vlog, que eu ia no supermercado fazer compra, mas não vai dar, porque eu tinha um médico marcado quarta-feira e foi transferido pra hoje à tarde, quatro horas. Então eu vou ao médico hoje, aí eu vou colocar esse vídeo, né, pra falar que eu tô voltando com o cabelo e amanhã, se tudo der certo, mas eu acho que eu vou amanhã mesmo, eu vou fazer compra, eu devo buscar minha filha no serviço dela pra ele comigo e de lá a gente vai no supermercado. E nesse supermercado, gente, eu vou gravar pra vocês, porque é um supermercado novo que abriu aqui, eu acho que esse supermercado é de São Paulo, ele chama Dia, eu ouvi falar que é uma rede de supermercado de São Paulo, agora tem Belo Horizonte, eu comecei a fazer compra lá em novembro, é, novembro e dezembro eu fiz compra lá, gostei muito, os preços são bem em conta, tem muita coisa nova, muita novidade, eu tô adorando. Então, amanhã eu indo lá e eu vou levar vocês comigo, quero agradecer aos novos inscritos, porque quando eu parei de fazer vídeo, acho que eu tava com 280 inscritos, acho que era, 280. E a última vez que eu olhei foi semana passada, acho que tá 310, então são 30 pessoas, né gente? Pra muita gente, 300, 400 inscritos, gente, isso não é nada. É, pra maioria das pessoas, muito inscritos é 10 mil, 20 mil, mas eu confesso que se um dia meu canal chegar a ter 10 mil inscritos, eu nem sei o que que eu vou fazer. Por quê? Meu canal é de vlog, não tem novidade, não tem, assim, se eu tiver ensinando alguma coisa, eu acho até bom, mas é mais a receita, é coisa da minha vida mesmo, então 10, 20 mil pessoas e o bom, gente, de ter poucos inscritos, eu consigo, eu ainda consigo responder todos os comentários, eu cito o nome de pessoas aqui de vez em quando, tem muita gente que tá lá no Facebook, que eu converso, então isso é muito bom. Então, não sei, né, vamos ver. Mas eu tô satisfeita com os novos, né, porque em um mês, então foram 30 pessoas, isso pra mim é muita gente, né, vão combinar. Então é isso, gente, eu tô de volta, pra quem gosta de vlog, pode preparar que vai ter muitos, a minha quaresmeira linda, que é a minha árvore que tem aqui na frente, tá cheia de botãozinho, vai dar flor, a flor dela é roxinha, porque quando eu comprei ela veio com flor, então daqui a pouco tá tudo cheio de flor aqui pra mim mostrar pra vocês, tem mais orquídea que vai florir, mais umas 3 ou 4, amanhã eu mostro no vlog. E é isso, gente, continua tudo a mesma coisa, eu acho que hoje eu vou tirar os enfeites de Natal, porque geralmente a gente tira no dia 6, né, dia de reis, mas se amanhã eu tiver que sair, eu vou sair mais cedo, então agora ainda tá de manhã, acho que eu já vou começar a tirar os enfeites, porque vai indo também, a gente enjoa, né, gente, e aí eu acho que eu vou começar a tirar, vou guardar, já vou voltar com minhas outras coisas normais, que não sejam de Natal, e é isso, tô muito feliz, graças a Deus meu marido voltou a trabalhar, tá, e querendo ou não, gente, o homem dentro de casa é meio cansativo, né, ele ficou dia 28, dia 28, dia 30 de janeiro, ia fazer um ano que ele tava em casa, ou seja, é muito tempo, né, gente, então ele voltou a trabalhar, a vida volta ao normal, e é isso.